H.A.L.F Eu não falo línguas complicadas Gosto mesmo é de dançar Saúde em primeiro lugar Já deixei o que me estressa pra lá Eu não ligo pra rótulo Eu ligo meu som bem alto Eu só quero poder me divertir um pouco Porque a sorte não está do meu lado É que já cansei de chorar E não vou mais me perguntar Se existe Deus lá em cima me cuidando Eu sigo me sentindo incompleto E desse jeito, e deste jeito A luz que vem passa por mim Sigo estando perdido no meio E deste jeito, e desse jeito A luz que veio vai sumir Tanta coisa ruim, mas não desisto Ah, quero rir mesmo sabendo Que não sou nada bom nisso Não acho que é culpa de ninguém Mas não... Porque se eu pudesse escolher Ainda queria nascer Ser jovem e me sentir alegre sempre Diga que não virou passado pra gente Agora mesmo há alguém igual a você Largando a raiva de se sentir ao meio H-A-L-S H-A-L-S Não há como deter uma flor de nascer Mesmo que hajam espinhos Mesmo que hajam espinhos nela Eu sigo me sentindo incompleto E desse jeito, e deste jeito A luz que vem passa por mim Sigo estando perdido no meio E desse jeito, e deste jeito A luz que veio vai sumir Ah, ah, ah Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final Não esquece de deixar o teu like e compartilhar esse vídeo pra nos dar aquela força Aqui na descrição do vídeo tu vai encontrar link pra baixar nossas músicas, comprar nossas camisetas e muito mais E é claro, não deixe de conferir nossos outros vídeos como esses que estão aqui na tela Clica ou toca num deles pra assistir Valeu!